Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal desta sexta-feira. A equipe econômica do governo espera zerar o déficit nas contas públicas até 2019. Thaisa Dias traz os detalhes ao vivo do Palácio do Planalto. Oi Thaisa. Daniele, depois de anunciar a meta fiscal para 2017, que é de um déficit de R$ 139 bilhões, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse na noite de ontem que o objetivo é esse mesmo, zerar o déficit nas contas públicas até 2019. Para o ministro, as medidas que foram adotadas pelo governo nos últimos 55 dias, desde que teve início a gestão do presidente em exercício Michel Temer, são essenciais para alcançar esse objetivo. Eliseu Padilha destacou a proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos a um percentual da variação da inflação. O ministro da Casa Civil ainda falou que a tendência para os próximos anos é de melhora na economia, o que favorece também a arrecadação dos tributos. E por isso, o governo projeta que as contas públicas tenham uma melhora aí, ano a ano, até que esse sinal vermelho que existe nas contas desde 2014 seja zerado e invertido por um sinal verde. É com você, Daniele. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. Boa tarde para você. E pelas redes sociais, o presidente em exercício Michel Temer afirmou que o governo está adotando medidas para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ele disse também que não há motivos de preocupação com doenças como a Zika e fez um convite. As Olimpíadas se constituem num momento de união internacional, de pacificação nacional, de harmonia nacional. E a cada quatro anos, nós todos sabemos, se escolhe um país ou uma cidade para sediar as Olimpíadas. Ao Brasil e ao Rio de Janeiro, coube esta honra de sediar os Jogos Olímpicos. E, na verdade, muitos turistas estrangeiros virão para o Brasil, os atletas já estão chegando. E eu quero, com esta minha palavra, tranquilizar a todos. Dizer que aqui, no governo federal, em conjunto com o governo estadual e o governo municipal, nós temos feito seguidas reuniões para garantir a segurança de todos aqueles que vierem para o nosso país e para o município do Rio de Janeiro. Por outro lado, não há e não deve haver nenhuma preocupação com nenhuma espécie de doença tropical, seja a Zika ou o que seja, porque este combate já foi feito aqui no Brasil. E nós estamos, devo registrar, num período de inverno, em que qualquer mosquito transmissor opera com menor intensidade. Não temos a menor preocupação em relação a isso, tendo em vista, portanto, o tema segurança e o tema saúde. O que nós queremos é nos confraternizarmos com todos os povos do mundo, nesta reunião histórica, que sempre se dá por ocasião das Olimpíadas. Venha, portanto, seja bem-vindo e venha tranquilo. A inflação oficial perdeu força e atingiu 0,35% no mês de junho. A taxa é menos da metade da registrada em maio, que foi de 0,78%. Com isso, o primeiro semestre do ano fechou em 4,42%, bem abaixo dos 6,17% do mesmo período do ano passado. Todos os grupos de despesa que entram no cálculo do IPCA registraram taxas menores. Os preços dos alimentos e bebidas subiram menos em junho, mas esse grupo foi o que mais pesou no bolso do consumidor, principalmente o feijão. Houve queda na safra do grão devido a problemas climáticos. Para aumentar a oferta do feijão e frear o preço, o governo anunciou no mês passado a liberação da importação do produto da Argentina, Paraguai e Bolívia. Uma vacina experimental contra o Zika foi testada em camundongos e garantiu 100% de proteção. O resultado das pesquisas feitas aqui no Brasil em parceria com os Estados Unidos foi divulgado esta semana. A batalha contra o Zika vírus pode ter encontrado um aliado de peso. Pesquisadores brasileiros e norte-americanos testaram uma vacina em camundongos e o resultado pode representar o fim da linha para o vírus que provoca microcefalia. Os cientistas testaram duas vacinas em três linhagens de camundongos e os resultados foram 100% satisfatórios em todos os casos. Foram testadas três linhagens de camundongos, como essas duas aqui, por exemplo. Vale citar que essas linhagens são interessantes porque a gente tem uma, que é essa aqui, que é susceptível à microcefalia. Então, essa linhagem, os fetos desenvolvem microcefalia, enquanto essa é resistente. Da mesma forma que os seres humanos. A gente sabe que há mulheres que se infectam com Zika durante a gravidez e têm bebês com microcefalia, enquanto outras não. Então, a vacina conferiu resistência de 100% nesses animais. Ou seja, todos os animais não apresentaram a infecção pelo Zika vírus, não apresentaram vírus circulante, ou seja, a viremia é zero. O vírus Zika é transmitido pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a dengue e a febre chikungunha. Se contaminar uma mulher grávida, o vírus pode provocar microcefalia no bebê. Também há estudos que relacionam o vírus Zika com Guilain-Barré, uma síndrome que afeta o sistema nervoso e pode provocar fraqueza muscular e paralisia dos membros. O caminho até a vacina contra o vírus ainda precisa passar por testes em macacos e depois em humanos. É muito difícil falar em prazo, porque esse tipo de estudo, que tem um impacto social, impacto na sociedade direto, causa muita expectativa. Mas a julgar pelos passos rápidos que temos dados, digamos assim, a gente está muito confiante que logo podemos ter alguns resultados bons nesse sentido, de evoluir para o macaco e talvez depois para uma fase clínica. Em busca de recursos para dar seguimento às pesquisas, Jean escreveu o projeto numa seleção que está sendo feita pelo CNPq para financiar pesquisas sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da infecção do vírus Zika. E foram confirmados até o dia 2 de julho, 1.656 casos de microcefalia no Brasil. Outros 3.130 casos suspeitos permanecem em investigação pelo Ministério da Saúde e os estados. Desde o início das investigações, em outubro do ano passado, 8.301 casos foram notificados ao Ministério da Saúde. Destes, 3.515 foram descartados. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Boa tarde para você, continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.